Acesse o site portalautoshop.com, 24 horas na internet e diariamente aqui na Band. Você vai gostar. A partir de agora você confere as melhores ofertas do setor automotivo. Então você que decidiu que vai comprar ou trocar o seu carro, preste atenção. Porque o programa de hoje está rechado de ofertas realmente imperdíveis, né Rubem? É isso mesmo, Cassa. Agora com duas lojas, mais de 20 vendedores treinados, especializados. Você vai vir aqui na loja. Eu tenho certeza que os nossos consultores vão encontrar o carro que você e sua família precisam. Ou seja, todos os nossos carros são de particular para particular, de boa procedência. Todos os carros são periciados. Eu tenho certeza que você vai vir aqui e vai sair feliz da vida porque encontrou o carro que você precisava. Qualidade com ótimos preços só aqui na Azul Veículos. Começamos muito bem com um carro compacto, Clio. Jóia esse carro, muito bacana. É um Clio hatch, modelo Campus, ano 2009. Muito bom o preço desse carro. Aliás, eu faço questão, Cassa, de falar os preços da Azul, porque os preços da Azul são diferenciados. São carros de particular para particular, carros de procedência. Ou seja, nossos preços são os melhores de Campinas e região. Não é à toa que é uma empresa que cresce cada dia a mais. Exatamente. Ligue agora para nós. O telefone nosso é 19 25 12 49 50. Reserve esse carro que vai estar na tela que você vai estar assistindo. Olha, sabe quanto é esse Clio? Quanto? Conta para a gente. R$ 17.900. Excelente o preço à vista. Mas é claro que você pode financiar também com as menores taxas do mercado. Nós temos as menores taxas, por quê? Porque nós temos as melhores financeiras. Todas as financeiras estão cadastradas na Azul. É parcela negociada, ou seja, a sua parcela vai ficar pequenininha. Sabe quanto é a parcela desse Clio? Quanto? R$ 539, sem entrada. Olha só, sem entrada. R$ 539 mensais para você andar no Clio 2009. Tudo isso você só encontra aqui na Azul Veículos. E tem mais. Vamos lá, vamos falar daquele Sandero? Vamos. Um carro que oferece um ótimo custo-benefício, né? Lindo, lindo. Sandero Autentic, ano 2009. Bacana. Baixa quilometragem. Lindo os carros. O carro está na moda, né? Sabe quanto é esse carro? Quanto? R$ 18.900. Excelente o preço à vista. Mas o financiamento? Dá para financiar sem entrada. A parceria sabe de quanto? De quanto? R$ 569. Realmente é para você ligar agora. O telefone da Loja 1 é o 3795-4900. Ligue agora. Você já faz o seu cadastro por telefone. Sandero, agora eu quero saber aquela parcelinha especial. Vamos lá. A parceria do Sandero sabe quanto que é? Quanto? R$ 569. Parcelinha que cabe no seu orçamento. Agora tem uma oferta especial também, né, Rubens? Nesse Corsinha 2009. Bacana. É um Corsa Hatch Joy Flex, quatro portas, ano 2009, por R$ 19.900. Quanto? R$ 19.900. É muito barato. Muito barato. O carro está impecável. O interior está impecável. Uma ótima opção para você que quer um carrinho para trabalhar, para passear nos finais de semana. Agora, quer saber o financiamento? Vamos lá, Rubens. Zero de entrada. Sem nenhum real de entrada, a parceria de R$ 599. Azul Veículos tem mais de 200 opções em seminovos. E são seminovos revisados, qualificados, com os melhores preços do mercado. Dá uma olhada no Focus preto, que está lindíssimo. Bacana esse carro. É um Focus GL 1.6 Flex, ano 2008, completíssimo. Sabe quanto? Quanto? R$ 21.900. E ainda pode financiar? Sem entrada, a parceria de R$ 659. Então, você já sabe, antes de fechar qualquer negócio, você tem que passar aqui na Azul Veículos. São mais de 200 opções em seminovos. Vamos reforçar os endereços. Vamos lá. Nós estamos na Avenida Doutor Moraes Salles, número 2470. O telefone é muito simples. É 1937954900. E o endereço da Loja 2? É na Rua 1º de Março, número 85, no bairro Guanabara. O telefone também é muito simples. É 1925124950. E importantíssimo, o Rubens não perde o negócio, viu? Então, pode vir para cá, porque eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeito com a qualidade do veículo, com a negociação. Não é à toa, é você, Azul. Muito mais feliz. Vem para cá. Venha. Vem para cá. Obrigado.